Eu queria primeiro dizer para você da emoção que eu estou de participar desse encontro dos companheiros que fazem parte do Clube de Poemontas. Quero agradecer ao presidente Alberto Fernandes por participar desse encontro e escutei a sua fala e acho que, como ele é o único presidente presente no nosso grupo, eu acho que é muito gratificante a gente ouvir a firmeza com que ele defende o papel do fortalecimento do Estado no nosso continente. Quero dar os parabéns ao companheiro Evo Morales e dizer da minha solidariedade, ao companheiro Rafael Corrêa dizer da minha solidariedade. Quero cumprimentar os companheiros brasileiros que estão aí, ouvir o discurso da Dilma, não ouvir o Celso Amorim, nem o Aloysio, nem o Haddad, nem a Carol Pro. Quero dizer ao companheiro sapateiro da minha solidariedade ao sofrimento do povo espanhol, ao sofrimento do povo italiano, do povo europeu e do povo americano, porque nós estamos discutindo uma crise que nenhum de nós ainda tem qualquer definição de conhecimento sobre os efeitos dessa crise na saúde do nosso povo, na economia dos nossos países e no futuro da humanidade. Esse é um dado concreto e muito objetivo. Não é a primeira crise que a humanidade vive, não será a última, mas eu penso que cada uma delas nós temos que tentar tirar o máximo de proveito. E eu queria citar algumas coisas para vocês. Primeiro, todos nós que fomos governantes, temos que ter clareza da importância da universalidade das políticas públicas que o Estado tem que oferecer ao seu povo. Eu já fui presidente, tem muita gente aí que já foi presidente e é importante a gente saber que por mais que a gente tenha feito, nós fizemos pouco diante de garantir, universalizar a qualidade de vida do nosso povo, sobretudo na questão da saúde. Eu acho que somente o Estado, e eu penso que essa lição vai ficar clara para todos nós, somente o Estado é capaz de garantir direitos universais e qualidade para todo o povo de cada país. Ou seja, essa crise do coronavírus desmonta o discurso feito, sabe, há 40 ou 50 anos atrás, de que a iniciativa privada tem mais competência do que os políticos, de que o mercado é melhor do que o governo. É uma falácia, é uma mentira. E nós temos que ter a coragem e a capacidade agora de rediscutir o papel do Estado na nossa querida América Latina. Faz muita falta para nós, o Mercosul, faz muita falta para nós um fórum como a Onda Sul, faz muita falta para nós um fórum como a CELAC, para que a gente possa discutir políticas de solidariedade entre nós, para enfrentar o inimigo desconhecido. um inimigo em que você tem governantes, como governantes americanos, como governantes brasileiros, como governantes de Milão, como governantes da Inglaterra, que acham que não é nada, o inimigo é muito tranquilo, é fácil vencer. É a mesma ideia que prevaleceu na Guerra do Vietnã. Os americanos acharam que era fácil derrotar o Vietnã. Eles eram baixinhos, eles eram magrinhos, eles eram famintos, e que os americanos eram fortes, tinham miste, tinham avião, tinham caceta, quatro. Ou seja, foram para lá e tomaram uma surra. Nós estamos tomando uma surra do coronavírus. E somente com muito investimento, sabe, em leitos hospitalares, em médico, em enfermeiro, em instrumentos para que eles tenham garantia de trabalho, e somente com muito dinheiro em pesquisa a gente vai vencer esse nível. É importante que a gente tenha clareza disso. E por isso eu lamento a morte de tantas pessoas e quero ser solidário a cada companheiro. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente não pode discutir, sabe, a gente não pode discutir um papel secundário do SMI e do Banco Mundial, que são tão ativos e altivos para cobrar a dívida dos países pobres, mas que agora deveriam estar oferecendo dinheiro para ajudar os países mais pobres a poder comprar vacinas, a poder comprar remédio, a poder comprar testagem, ou seja, para que as pessoas possam fazer teste em cada país. Ou seja, cadê o papel dessas entidades multilaterais, sabe, que não aparecem para oferecer ajuda às pessoas? Ou será que eles querem cobrar a dívida dos países pobres em tempo de coronavírus? Nós estamos percebendo, companheiros e companheiras, de que nós estamos diante de um novo desafio. Um desafio da gente discutir que mundo a gente vai querer construir depois do coronavírus. O mundo mentiroso do Trump não serve. O mundo mentiroso do Bolsonaro no Brasil não serve. O mundo mentiroso do prefeito de Milão não serve. O mundo mentiroso do primeiro-ministro da Inglaterra não serve. O mundo que serve é a gente ter a coragem de poder viver publicamente em qualquer parte do mundo. É que presidentes com a capacidade e a coragem do Alberto Fernandes podem contribuir muito mais para a gente derrotar o coronavírus do que as mentiras de uns falsos líderes que não respeitam a ciência, que não respeitam a medicina e que não respeitam o povo. Por isso, eu quero aqui dar toda a minha solidariedade ao companheiro Alberto Fernandes, que eu sei que está enfrentando muita oposição na Argentina porque está tentando cuidar do povo argentino. Eu, sinceramente, companheiro Alminame, companheira Alicia, companheiros do PT que estão participando, do Claudio Pulema, companheiros, todos vocês que eu gostaria de abraçar, o Cadenas, sabe, o Leonel Fernandes, sabe, cada um de vocês, companheiro Lugo, Rafael Correa, eu gostaria de estar abraçando cada um de vocês. Eu tenho dificuldade de falar pela internet porque eu fico vendo vocês e não fico sentindo vocês. Mas eu acho que o momento é o momento de mais firmeza nossa. Nós temos que dizer ao Tibonson que nós não aceitamos mais dos Estados Unidos fazer bloqueio unilateral contra qualquer país. Eles não têm o direito. Eles têm que respeitar as decisões do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança da ONU. Eles não podem, nesse momento, achar que eles podem bloquear Cuba, Venezuela, Irã, que podem bloquear a Síria. Eles não têm esse direito, eles não têm aval da ONU. A gente não pode aceitar a ideia do FMI se esconder de forma covarde na crise do coronavírus, como se escondeu na crise de 2008. Quando a crise abateu nos países ritos, o FMI não deu um palpite sobre a economia. Entretanto, a gente sabe os efeitos do que foi a quebra do Lehman Brothers na economia mundial. Foram quase 25 trilhões de dólares utilizados até agora e não se resolveu o problema da crise. Agora, companheira Alicia, você que é muito importante para a América Latina, sabe, numa organização importante, sabe o seguinte, nós não temos que nos preocupar com dívida interna nesse momento. nós não temos que nos preocupar em alargar, sabe, a capacidade, sabe, do banco central de cada país fazer dinheiro. Alargar a base monetária de cada país é uma necessidade de sobrevivência de cada país. Como é que os Estados Unidos podem anunciar que vai colocar 2 trilhões, 3 trilhões, 4 trilhões e nós ficamos pensando em nos fazer dívida, tomar dinheiro emprestado. Não é possível. Então, eu acho, companheiros e companheiras, nós que vivemos num continente em que a elite política e econômica do nosso país aceita conviver com o Lugo no parlamento, mas não aceita o Lugo presidente. A elite do nosso país que aceita conviver com o Evo Morales como cidadão comum na Bolívia, mas não aceita ele presidente. A elite da América Latina que aceita o papel intelectual do Rafael Correia, mas não aceita as políticas sociais do Rafael Correia. A elite da América Latina que aceita conviver com o Lugo, com a Dilma, mas não aceita que o PT faça política social. Essa mesma elite não está preocupada com o coronavírus. Não está preocupada. Essa mesma elite não tem sequer um discurso humanitário para dizer nós não vamos dispensar nenhum trabalhador. nós vamos segurar os trabalhadores, pagar o salário deles durante tanto quanto tempo necessário. Porque na América Latina, na América Latina a empresa ganha dinheiro, o dinheiro é transferido para as contas pessoais dos patrões e a empresa continua pobre. E quando vem uma crise, a empresa diz que não tem dinheiro. Então, companheiros e companheiras, eu quero pedir desculpa para dizer para vocês o seguinte. O momento é grave. Aqui no Brasil a gente vive uma crise sanitária, a gente vive uma crise financeira, vive uma crise econômica, vive uma crise moral, vive uma crise institucional e o mesmo acontece em todos os países. Ora, é agora que o povo pobre da Argentina vai ter que pagar a conta que o seu Marques fez para atender aos interesses de quem ele fez essa conta, essa dívida com a FMI. Agora o FMI vai querer cobrar da Argentina para pagar quando deveria estar oferecendo dinheiro para a Argentina combater o coronavírus? Então, cada um de nós temos experiência. Cada um de nós temos vivência no governo. Cada um de nós, e eu quero parabenizar a todos vocês, porque nós vivemos o melhor período da América Latina. Foi efetivamente de 1998 até 2013, 2014, foi o melhor momento que teve na América Latina. E não é hora, não é hora da gente baixar a cabeça, é hora da gente voltar a discutir o papel do Estado. Na Espanha, quem está tentando resolver o problema da morte dos pobres é o governo. No Brasil, quem tem estrutura para cuidar das pessoas doentes é o governo. Através de um programa chamado SUS, que nós criamos em 1988 na Constituinte. Em qualquer Estado, fica provado que se o papel do Estado não for preponderante numa educação de qualidade do seu Estado, numa saúde de qualidade do seu Estado, numa universalidade das políticas públicas, foi o papel do Estado. Eu lembro, sapateiro, que em 1980 eu estava fazendo passeata na Inglaterra, no Sindicato dos Mineiros, contra a Margarete Thatcher. Eu lembro o quanto eles falavam de que, sabe, a iniciativa privada iria resolver os problemas, de que o Estado era muito pesado, que o Estado atrapalhava. Agora está provado. Tanto na crise de 88, quem resolveu os problemas foi o Estado. Eu queria dizer, Dilma, você era ministra, eu queria dizer que eu fui ao primeiro encontro do G20, em que eu fui em Príncipe, nos Estados Unidos. Eu queria te dizer que, quando teve a crise do subprime, os americanos não discutiam a reconstrução e o refinanciamento de casa para os pobres. Foi uma luta imensa. 10 milhões de pessoas que perderam suas casas. Entretanto, quando quebrou o Lehmann-Brondes, quando quebrou o Lehmann-Brondes, em poucos dias, eles encontraram uma forma de financiar o sistema financeiro. Aqui no Brasil, para vocês saberem, sabe, numa semana, o governo aprovou um trilhão e duzentos bilhões de reais para salvar o sistema financeiro. e fez uma proposta de apenas duzentos reais para tentar ajudar o povo pobre. Então, companheiros, eu quero dizer para vocês, da minha solidariedade a cada companheiro, Rafael, eu sei da sua condenação, eu quero que você saiba que, quando você estiver falando no próximo encontro de Cuebra, abra de espaço, porque, eu não sou obrigado a entender todo espanhol que vocês falam muito rápido. Abra de espaço, que aí eu entenderei tudo. Eu quero dar os parabéns para vocês, agradecer de coração o encontro virtual que eu estou tendo com vocês. Para mim, é uma alegria imensa, é uma alegria profunda. Sabe, lamento, Evo, não poder te ajudar a enfrentar os cafajestes da Bolívia que te derrubaram e dizer para vocês que vocês estão bem representados para a presença do Celso Amorim, da Luísa Mercadante, do Fernando Haddad e da Dilma Rousseff, da Carol Prone e de tantos companheiros. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração e vamos tomar atitudes corajosas porque o mundo está precisando ser reconstruído e não vamos reconstruí-lo da forma que ele existia algum tempo atrás. Vamos ter que pensar no mundo novo. Um beijo no coração de cada um de vocês. e ao máximo. E aí o